Empresário que teria sofrido o acidente em jet ski está desaparecido há cinco dias. Ele estava com o casamento marcado para janeiro do ano que vem. A noiva conversou com a nossa equipe. Surto de cachumba preocupa capixabas. Quatro casos da doença foram registrados na Universidade Federal do Espírito Santo. Funcionários de duas empresas em Vila Velha também foram vacinados contra a doença. Bananas de dinamite são apreendidas pelo esquadrão antibombas. O material estava abandonado numa casa em Cariacica. Idosos em busca de direitos. De cada 100 atendimentos no Proconda Capital, 22 são de pessoas acima dos 60 anos. Entre as principais reclamações, cobranças indevidas e problemas na prestação de serviços. Capixaba aparece na lista dos criminosos mais procurados do mundo. Ela é acusada de tráfico internacional de pessoas e também está foragida da Polícia Federal. O segundo turno das eleições. O Tribuna Notícias entrevistou hoje o candidato à Prefeitura da Serra, Sérgio Vidigal. Bandido lancha em padaria antes de anunciar o assalto. Depois de roubar todo o dinheiro do caixa, ele saiu correndo. E plantas medicinais são cultivadas em Parque de Vitória. O objetivo é orientar a população sobre os cuidados com as ervas. As espécies também são distribuídas. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Empresário que sofreu o acidente de jet ski em Vila Velha está desaparecido há cinco dias. A noiva dele falou com a equipe do Tribuna Notícias. Ela acompanha o trabalho de busca. O casamento de Laysa com o empresário Jorge da Penha da Silva, de 30 anos, tem data marcada. Dia 14 de janeiro do ano que vem. Mas os planos podem ter que mudar se Jorge não for encontrado. Ele e a noiva se falaram pela última vez na quarta-feira da última semana. Ele conversou comigo na quarta-feira por mensagem, que a gente sempre conversou por mensagem, falando que ele ia sair, ele e o Léo, que ia no mar, só isso. Jorge saiu para andar de jet ski com um amigo na última quinta-feira. Eles foram à Praia da Costa, em Vila Velha, e começaram o passeio. Mas durante o trajeto, a moto aquática teria parado de funcionar depois que bateu em algum obstáculo. A versão oficial da Capitania dos Portos diz que depois que o jet ski quebrou, Jorge entrou na água para tentar solucionar o problema. E o vendedor, o amigo dele, continuou em cima da moto aquática. Nesse momento, passava um navio perto dos dois, o que fez com que o mar ficasse agitado e com ondas. Assim, o jet ski, com o amigo em cima, ficou cada vez mais distante de Jorge, que estava na água, até que os dois se perderam de vista. Laysa recebeu a notícia do desaparecimento de Jorge e acompanhou parte do trabalho de busca. A gente ficou desesperado, né? Porque é uma pessoa que a gente ama, então, do nada, vem uma notícia assim pelo telefone, então é a piora coisa. Aí a gente já entrou em desespero, mas agora eu já estou mais calma. Helicópteros e embarcações foram usados na tentativa de encontrar Jorge. Hoje, faz cinco dias desde que o empresário desapareceu. A noiva dele está à espera de qualquer notícia, a qualquer momento. Isso aqui é tanto que encontro logo, encontro logo, pelo menos uma notícia e nada ainda. Vocês estavam com o casamento marcado? Estamos ainda. Está marcada, tem uma data, né? 14 de janeiro. Os proprietários já estão todos aí e nós queremos que vai dar tudo certo. Bom, a Capitania dos Portos continua as buscas. Surto de Cachumba preocupa estudantes da UFIS em Vitória. Quatro universitários foram diagnosticados com a doença. Em Vila Velha, duas empresas pediram que os funcionários fossem vacinados às pressas. A estudante de 21 anos começou a se sentir mal na segunda-feira da semana passada. Gravamos uma entrevista com ela por telefone. Luísa diz que de início sentiu fortes dores na mandíbula. Na terça, eu ainda não estava com o rosto inchado. Então o médico não detectou como Cachumba. Durante a semana, o quadro foi ficando mais grave. Até que na sexta-feira veio o diagnóstico. Luísa havia contraído Cachumba. Quinta, continuei com as dores e na sexta acordei com o rosto bem inchado. Aí fui no outro médico, sexta-feira, ele detectou como Cachumba mesmo e me deu o atestado de uma semana, para eu não entrar em contato com ninguém assim por uma semana. Ela é estudante da UFIS. Acredita ter contraído a doença dentro da universidade. No mesmo dia que eu comecei a sentir a dor, achei até engraçado. No mesmo dia, eu recebi um e-mail da coordenadora do curso falando para a gente ter cuidado, que estava tendo surto. Aí eu soube que teve uma turma de medicina que a aula foi cancelada, que muita gente estava tendo. Em nota, a administração central da universidade confirma a identificação de quatro casos da doença entre estudantes do primeiro período do curso de medicina e que toda a turma foi vacinada. Aqui em Vila Velha, outros casos foram confirmados. Funcionários de duas empresas também foram diagnosticados com Cachumba. A Vigilância Epidemiológica já realizou a vacinação para imunizar aqueles funcionários que ainda não contraíram a doença. Para esse infectologista, existe um surto de Cachumba, que está afetando principalmente os jovens. Nós estamos, nesse momento, enfrentando um surto de Cachumba. E nessa faixa de população, que são jovens, adolescentes e jovens na idade universitária. E para se proteger do vírus, é necessário tomar as duas doses da vacina. É importante que as pessoas que tiveram contato com alguém, com Cachumba, procurem se vacinar imediatamente. Para a proteção adequada, há necessidade de que duas doses da vacina sejam tomadas. É isso que Luísa vai fazer, porque para ela, ainda falta a segunda dose. Tomado só quando era criança, assim. Aí vou ter que tomar de novo ano que vem, outra dose. Olha, os principais sintomas são febre, dor de cabeça no corpo e aumento de uma ou mais glândulas salivares. A vacina para a doença pode ser encontrada de graça nas unidades de saúde dos bairros. Explosivos são apreendidos em Cariacica. As bananas de dinamite foram recolhidas pelo esquadrão antibombas do Batalhão de Missões Especiais. Os explosivos estavam numa casa no bairro Tiradente 2, em Cariacica. De acordo com os policiais, o material tem alta capacidade de explosão e é muito utilizado em pedreiras, construção civil e na área de mineração. A equipe recolheu o material e encaminhou até a Delegacia de Munições e Explosivos da Polícia Civil, que vai investigar o caso. Bandido anuncia assalto entregando bilhete à funcionária de loja no centro de Vitória. Já na Serra, um criminoso fez um lanche na padaria, depois rendeu funcionários e fugiu com o dinheiro. Tudo começou com um bate-papo no poço de gasolina, que já foi assaltado quase 10 vezes só este ano. O suspeito ficou cerca de 20 minutos de conversa com as frentistas. Ele teria se apresentado como dono de uma empresa de segurança. Chegou até oferecer os seus serviços, mas logo a fome bateu e ele partiu para a padaria e fez um lanche. Depois, anunciou o assalto. A padaria fica em Carapina, na Serra. As câmeras flagraram o suspeito correndo e muito. E enquanto estava comendo, aproveitou a visão privilegiada que tinha. Ele estava batendo papo com a gente, ficou conversando, perguntando as coisas, mesmo a gente não dando muita atenção, porque tinha gente no caixa toda hora. Ele, cansado de bancar o bom moço, mostrou o verdadeiro motivo de estar ali. Ele falou bem assim, passa o dinheiro e não reage. Só isso. Ele estava armado? Estava armado. Ladrão usa bilhete para anunciar o assalto. Ele foi entregue à funcionária de uma loja de perfumes no centro de Vitória. A mensagem diz que quatro bandidos estão armados e eles querem dinheiro e joias. Enquanto a funcionária lia a mensagem, o homem abordou a gerente. Ela contou que o assaltante estava nervoso e parecia não saber direito o que estava fazendo. Enquanto ele tirava a aliança da mão de uma cliente, a gerente correu, pediu ajuda e o bandido foi rendido por populares. No dia 3 deste mês, o centro de Vitória também foi cenário de mais um assalto. Dois casais de criminosos entraram em uma loja de perucas e levaram mais de 200 mil reais em mercadorias. Os funcionários foram trancados em uma copa de cozinha e depois quebraram uma parede de gesso para sair. Comerciantes já fizeram até uma placa batizada de roubômetro para contabilizar os crimes no centro. E cada mês que passa, os números só aumentam. Desta vez, o criminoso acabou preso. Não pelo bilhete, que tinha a intenção de amedrontar as funcionárias, mas sim pela aliança que ele roubou da cliente na loja de perfumes. Nos dois casos, a polícia informou que faz a patrulha na região. Em relação ao assalto do bandido corredor, ele continua foragido. Quem tiver informação, ligue 181. Olha, um acidente e uma fatalidade em Venda Nova do Imigrante, região serrana do estado. O patrão foi até a casa de um funcionário adiantar parte do salário. Na hora de ir embora, acabou atropelando o filho do funcionário, Rafael da Silva, de um ano e oito meses. O motorista deu marcha a ré e não viu que o menino estava atrás do carro. A criança chegou a ser socorrida pelo próprio motorista, mas não resistiu aos ferimentos. Todos entraram em estado de choque. O condutor vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O governo anuncia mudanças no atendimento de urgência e emergência em Vitória. A partir do dia 1º de dezembro, os atendimentos de urgência e emergência passam a ser realizados no novo hospital São Lucas, localizado no bairro Forte São João, em Vitória. Atualmente, o procedimento de recebimento dos pacientes tem sido feito no hospital da polícia militar em Bento Ferreira. Com a mudança, 35 novos leitos para urgência e emergência serão disponibilizados. Vamos antecipar a abertura da porta do novo São Lucas, do hospital estadual de urgência e emergência, para facilitar a qualidade do atendimento ao usuário que demanda urgência e emergência. Porque a infraestrutura desse novo São Lucas é uma infraestrutura muito melhor do que a infraestrutura que nós temos hoje disponibilizado lá no hospital da polícia militar. Nós estamos utilizando um pedaço muito pequeno e que isso aí acaba dificultando um atendimento melhor à população. A medida anunciada pela Secretaria Estadual de Saúde é a primeira de outras que devem ser apresentadas ainda este ano. Segundo o secretário, todo o sistema de atendimento à saúde da região metropolitana vai passar por modificações. Esse é um primeiro anúncio, uma primeira etapa dessa reorganização que nós estamos fazendo do atendimento hospitalar, seja infantil, seja da rede de urgência e emergência adulto, aqui na Grande Vitória. Então, assim, outras medidas serão anunciadas assim que elas ficarem maduras e consistentes. Idosos em busca dos direitos. De cada 100 atendimentos no PROCON de Vitória, 22 são de pessoas acima dos 60 anos. As principais reclamações são cobranças indevidas e prestação de serviço inadequada. Toda essa papelada na mão do seu Anderson mostra a dor de cabeça que ele vem tendo com uma empresa de telefonia. O idoso de 72 anos conta que tem um problema durante as chamadas. Depois que eu começo a conversar com um determinado ponto, faz um sinal e cai a ligação. Anderson fez diversos contatos com a prestadora do serviço. Eles enviaram técnicos para descobrir qual era o problema e nada. Vieram mais de 16 técnicos aqui em casa e não resolveram o problema. Um deles me induziu a comprar um telefone novo. Trocaram o telefone, mas continuou o mesmo problema com o aparelho novo. De tantos problemas, o seu Anderson resolveu vir ao PROCON de Vitória em busca de uma solução. E assim como ele, tem muitos outros idosos que já conhecem esse serviço, vêm aqui para fazer uma reclamação e assim fazem valer os direitos que têm. Neste ano, as reclamações de idosos no PROCON de Vitória representam 22% do total. Problemas financeiros, empréstimos consignados, empréstimos feitos por familiares, cobranças indevidas, que são muito complicadas, que eles não entendem faturas, não conseguem interpretar, às vezes, boletos. E depois, problemas com serviços essenciais, que é água, esgoto, ou energia, telefonia. O problema do seu Anderson com o telefone já teve uma tentativa de solução. Mas, por enquanto, ainda não ficou nada definido. Mesmo assim, ele segue firme na busca pelos direitos dele e acredita que os outros devem fazer o mesmo. O brasileiro tem que exercer a cidadania. Não é só votar que é a cidadania. Todos os direitos o brasileiro tem que exercer. Para isso que existe a legislação. Tanto na Carta Magna, quanto em leis específicas como essa de proteção e defesa do consumidor, que eu acabei de citar. É isso aí. Bom, a Vivo informou que vai apurar o caso do seu Anderson e tomar as providências. Olha, para fazer uma reclamação, é só procurar o PROCON do seu município. O telefone do PROCON de Vitória é 33825545. Mas também o PROCON estadual faz esse tipo de atendimento. O telefone é 151. A série de entrevistas com os candidatos a prefeituras da Grande Vitória. Hoje, quem respondeu as questões foi o candidato a prefeitura da Serra, Sérgio Vidigal, do PDT. O candidato a prefeitura da Serra, Sérgio Vidigal, chegou à emissora no início da tarde. O representante do Partido Democrático Trabalhista já foi prefeito do município por três mandatos. No bate-papo no estúdio, ele começou falando sobre políticas sociais contra a violência. Primeiro é bom lembrar que é importante a participação da Polícia Militar, é importante da Guarda Municipal, mas isso só não resolve o nosso problema de violência. É preciso que o município continue investindo nas políticas sociais. Nós iniciamos no mandato anterior a jornada ampliada. O aluno ficava um período na escola, eu treino e tinha outras atividades, seja cultural, de lazer, de esporte. Nós vamos ampliar novamente esse serviço que é da área da educação. Logo depois, Ingrid e Torino perguntaram sobre investimentos no município. Sérgio falou sobre propostas de fortalecer o empreendedorismo da região. Mas uma coisa muito importante, nós iniciamos no mandato passado, vamos retomar, que é investir no empreendedorismo. Porque hoje, a grande parte da juventude, eles não querem ter carteira assinada, eles gostariam de ser donos do seu próprio negócio. E nós vamos fortalecer o empreendedorismo, preparando a nossa juventude para isso e também buscando fontes de financiamento para que ele possa implementar o seu negócio. A segurança nas escolas públicas também foi um assunto questionado pelos apresentadores. Na época não era porteiro, era o vigilante mesmo contratado através da empresa terceirizada. E junto com os vigilantes, nós tínhamos a chamada patrulha escolar, que ela ficava circulando nas escolas do município, para quando tivesse alguma ocorrência mais grave, ela pudesse participar. Porque nós temos que proteger sim quem está na rua, mas o nosso maior patrimônio são aqueles que estão dentro da escola. Depois da entrevista no estúdio, o candidato encarou a experiência como uma oportunidade de se aproximar do eleitor. Eu creio que agora, segundo turno, é continuar trabalhando, intensificando. Nós precisamos, neste momento, estar com muita humildade, ouvir o eleitor, ouvir o cidadão e também aproveitar e colocar as nossas propostas. Por isso que eu estou otimista, mas sem clima do já ganhou. Amanhã, o entrevistado é o candidato à reeleição na Serra, Aldifas Barcelos, do Rede. Elas são utilizadas na cozinha como tempero, no tratamento de algumas doenças e ainda em pesquisas científicas. Mas nem sempre é fácil encontrar as ervas medicinais. Por isso, 120 espécies estão sendo cultivadas num parque de Vitória. Bebeu demais? Boudo? Quer temperar a pizza? Hum, manjericão. Tá dormindo mal? Capim cidreira. No Parque Municipal de Itabuazeira, em Vitória, são mais de 120 espécies de plantas medicinais à disposição de toda a comunidade. E elas fazem um bem danado. Primeiro que não tem tantos efeitos colaterais. Então, você pode tomar, não causa alergia, não causam reações negativas de alguns medicamentos sintéticos. Principalmente, não vicia, não leva dependência também. Em muitos casos, é possível fugir da farmácia e ainda economizar uma graninha. A gente sabe que a população, ela se automedica muito, né? E muitas vezes isso causa transtornos para a saúde, né? Então, com remédios naturais, com as plantas medicinais, essas daqui que estão aqui no viveiro, são plantas bem definidas, identificadas botanicamente. Então, não tem risco de elas estarem trocando, né? Consumindo uma planta em lugar de outra. Além do parque aqui de Itabuazeiro, as ervas medicinais podem ser encontradas em 11 unidades básicas de saúde diferentes aqui da capital, que contam com hortas comunitárias. O objetivo da Secretaria de Saúde é contagiar os pacientes, fazer com que eles se alimentem e se mediquem de forma bem saudável. Essas hortas, nas unidades, esses jardins terapêuticos, eles têm exatamente esse objetivo. Educativo, de conscientizar a população para alimentação natural, alimentação orgânica, saudável e também o uso de chás medicinais. As ervas são distribuídas para moradores, instituições, projetos sociais e ainda para pesquisas em universidades. Ao todo, são quase 4 mil pessoas cadastradas. Parte delas retira regularmente mudas e maços de plantas em Itabuazeiro. Só comparecer aqui no parque, na nossa administração, com documentos de identidade. Sendo maior de 16 anos, aí você faz o cadastro uma única vez e aí você está cadastrado para sempre. Você pode ser usuário de planta medicinal, sendo que cada pessoa pode pegar por mês 3 mudas e 4 maços, né? Que são os galhos, as folhas. O parque fica na rua Jacomo Forza, no bairro Itabuazeiro, em Vitória. Mais informações pelo telefone 31327291. E a seguir, Capixaba aparece na lista dos 10 mais procurados pela Interpol. A gente já volta. Capixaba aparece em lista de criminosos mais procurados pela Interpol. Vilma Cristina de Oliveira, de 42 anos, nasceu em Guaçuí, no sul do estado. Foi condenada por tráfico internacional de pessoas, acusada de ter levado mais de 100 mulheres para a Espanha. As vítimas tinham a promessa de ganhar dinheiro e mudar de vida fora do país, mas eram escravizadas em boates. O paradeiro da criminosa ainda é um mistério. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao Jornal pela Companhia de Sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri